Olá pessoal, no nono ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar mais uma aula. É uma reportagem que eu quero que vocês vejam sobre o conflito entre Israel e Palestina, que é histórico, vem de anos, desde 47, 48, onde o Estado de Israel começa a ser caracterizado, fundado. Então vamos entender como que isso ocorreu e depois entender, por meio da história de Israel, também o conflito que originou também com a Palestina. E aí vamos ver a posição de cada um dos dois países, o que pensam tanto os palestinos quanto os israelenses a respeito dessa história e a respeito dos acontecimentos que envolvem os dois países, tanto as questões políticas, geográficas e tudo mais. Certo? Então é isso, assistam, façam as suas anotações para aí depois no chat fazermos uma atividade. Tudo bem, gente? Vou deixar o link lá para vocês no Classroom. Acessem, então, em bons estudos. Tudo bem? É isso, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.